MÚSICA Nós estamos aqui ao lado do senhor Joaquim Araújo Que é da equipe Strike E hoje está na barraca aqui da mortadela Na festa junina Dora Maçã Seu Joaquim, mortadela combina com festa junina? Combina sim, rapaz O pessoal gosta muito E o nosso lanche é bem reforçado Fazer uma mortadela com queijo Com molho de vinagrete E também trabalhamos com cachorro quente Entendeu? Então realmente O pessoal gosta bastante Felizmente nós estamos aqui há alguns anos Entendeu? Prestigiando Ara Maçã E também pela equipe Strike Agora o senhor tem alguma história Para contar para a gente sobre festa junina? Alguma coisa que o senhor passou Que viveu na infância? Alguma festa junina marcante na sua vida? Olha, para dizer sincero Uma das festas juninas muito marcantes Aconteceu no interior Alguns anos atrás Na época que a gente morava Nós tínhamos um sítiozinho lá E a gente realmente levantava o mato Então era realmente um negócio diferente Que marcava muito a nossa vida Eu era mais jovem E a gente lembra Hoje do passado Realmente era gostoso Ela rezava-se um terço no interior E levantava o mato Soltava fogos Era algo diferente E agora dá para relembrar um pouquinho Aqui com essa grande festa do Ara Maçã Felizmente Realmente O Ara Maçã é um clube Que prestigia muito nós aqui E o pessoal de fora Tem que realmente prestigiar E vir para o Ara Maçã Essa festa está muito boa Música E uma presença para lá de lustre Aqui na festa junina do clube Atlético Ara Maçã Ramalho Ramalho Volante Campeão da Copa do Brasil Santo André Em 2004 Campeão brasileiro Pelo São Paulo Futebol Clube Em 2006 Ramalho O que você está achando Da festa junina Curtindo aqui com a família Um campeão pelo Ramalhão Curtindo aqui no Ara Maçã Ah Brincando um pouquinho Junto com a família Né É A gente sabe que Que é importante Nessas horas Estar com a família Né A gente dedica a família Trabalha aí O resto da vida toda Você sabe que no futebol Que se trabalha muito Concentração E às vezes você não tem tempo De ficar com a família Então eu estou aproveitando O máximo Né Disputei agora O campeonato goiano Com uma equipe do interior E agora estou treinando Aí no Santo André Agora Ramalho O jogador de futebol Nem sempre pode comer Tudo aquilo que quer A nutricionista passa lá Uma listinha Com tanta coisa gostosa Aqui O que você já comeu? Não Já comi bastante coisa Mas É claro que a gente ainda Segura um pouquinho Mesmo ainda não está Disputando a competição Mas eu sou um cara Que cuido bastante Então Você tem que manter Uma alimentação boa Para você ficar preparado Quando tiver oportunidade Você está bem Agora o torcedor Do Santo André Quer uma informação importante O Ramalho Poderia ainda vestir A camisa do Ramalhão? Ah lógico Né velho Eu sou cria ainda Né velho Joguei praticamente Dez anos Tenho uma história Muito bonita Copa do Brasil Acesso Enfim Tenho uma história bacana Estou treinando aí De repente Quem sabe A gente pode acertar Na Série C Ou de repente O ano que vem No Campeonato Paulista Enfim Acho que o importante É você manter uma amizade Uma amizade bacana E se preparar Por isso que eu estou Me preparando bastante Legal Ramalho Boa festa E boa sorte No bingo aí O que você vai ganhar? Valeu Obrigado Tomara que a gente ganhe agora A festa junina Do Clube Atlético Era uma sem alto nível Vamos subir o nível Para conversar Com o seu Marcos Marcos Daí de cima O que você está achando Na festa junina? Sensacional Uma festa muito boa Muito bem organizada Está uma maravilha Dessa visão panorâmica Que você está tendo Está bonito o cenário Todo mundo me vê também Esse outro lado Está muito bom Está muito gostoso Pois é Eu cheguei aqui Até aqui em cima Para poder ver De acordo com o seu nível Então Você concorda Dá uma visão muito boa Uma festa muito boa mesmo Agora Do que você comeu Nas barracas aqui O que você mais gostou? Estou morrendo de fome Não comi nada ainda Vou agora Estou escolhendo É muita opção Pelo seu tamanho Você vai ter que comer bastante Vai demorar Valeu Obrigado 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 Juliana Mas é super legal As comidas É um ambiente familiar As crianças podem brincar É super legal A gente sempre está participando aqui Qual a importância da sua empresa Que você participa Estar junto ao clube Neste evento? É Na verdade Quando a gente começou Essa parceria A gente começou A frequentar mais o clube Aí você começa a descobrir Festas Dia 12 Teve o baile dos namorados Que foi super legal também Um ambiente Super gostoso Que a gente se diverte Tem também O bingo Que o bingo É bem legal A gente A família toda vem A gente está adorando Muito obrigado Boa sorte Tomara que você ganhe Uma TV Neste bingo Na próxima rodada Obrigada O Daíro Faz um balanço Desse grande evento Que é a festa junina Do clube atlético Era maçã De 2012 Boa noite Reinaldinho Amigos Da Neto Cidade Esse já é É o terceiro Final de semana Que nós estamos Realizando a festa E tem sido muito bom É uma festa Que a gente tem conseguido Trazer o público Principalmente os associados Do clube E pra gente assim Tá vindo Dentro daquilo que a gente esperava Agora Daíro A gente sente conversando Com o associado Que o nível de satisfação É muito grande É muito grande com esse evento Principalmente com a novidade 1.600 metros quadrados Coberto Fora esse espaço Fora esse espaço Nós vamos ter Nós vamos ter aqui Um pagonejo O dia internacional Do rock Isso Júlio Agosto Teremos aí O baile aniversário Do clube Setembro Teremos o baile da primavera Enfim Nós estamos com A nossa agenda Realmente Lotada Até o final do ano Tem muita coisa pra se fazer Obrigado Daíro Parabéns pelo evento E que o Aramaçã Continue sempre assim Em sintonia Com o seu associado Renaldo Muito obrigado Pela presença Eu quero agradecer Mais uma vez Alberto Kera Inclusive Que dá essa chance De a gente estar recebendo Vocês aqui E é isso aí A gente aproveita Até o momento Pra estar convidando A todos os ouvintes Pra que realmente Venham aqui Tragam a família Os filhos Aqui é um ambiente Agradável Seguro Então realmente Vale a pena vir aqui E quem não podia faltar Aqui na festa Do clube atlético Aramaçã Senhor Edson Costa Vice-presidente de esportes Senhor Edson Olha Eu confesso pro senhor Que eu me impressionei Com a quantidade De pessoas Presentes aqui Na festa junina Do clube atlético Aramaçã Olá Reinaldo Olá amigos da NET É um prazer Estar aqui com você Mais uma vez É um trabalho Muito bem organizado Pelo nosso departamento social Comandado pelo Odairi Pelo Batista E o resultado De um bom trabalho É essa frequência Essas barracas cheias Realmente Todo mundo Participando E muito De uma festa Que é uma festa gigantesca Dentro da nossa região Essa festa junina Pode servir também Para essas futuras gerações Perceberem Como é importante Ter uma tradição Como é importante Ter uma comida típica Uma quadrilha Uma brincadeira Que hoje o mundo É tão tecnologizado Tanta violência O clube também faz Com que a família Se aproxime do seu associado Isso vem fortalecer O nosso slogan Mais que um clube Uma família E o resultado é esse As nossas crianças Aqui participando Como você pode ver Ao fundo A participação Da família Com as crianças Que nós temos Da primeira Até a terceira Talvez o quarta geração Participando aqui Do Clube Atlético Caramaçã Desse arraiá aqui Que é maravilhoso Sem dúvida O senhor tem alguma história Ligada à festa junina Que você poderia contar Para a gente? Eu tenho uma história Que é meio trágica No meu caso Numa festa junina Onde num acidente Eu acabei Fraturando meus dentes Mas depois Hoje com a tecnologia Está tudo aqui no lugar Os caras perguntam O dente é seu Claro que é meu Comprei e paguei Até para comer um pé De moleque Ah tranquilo Sem quebrar Porque esse daqui Está mais forte Legal E ao lado Do Edson Costa E da Malu Nós vamos agradecendo Ao senhor José Moreno Na assistência Ao Eduardo Que educa Nas imagens Especialmente a você Amigo assinante Que acompanhou Essa festa O Arraiá Do Clube Atlético Caramaçã 2012 Muito obrigado E até uma próxima Marca a passo Anavan Quer dizer Para frente Todo mundo junto Quando os pais Se encontram no centro Do salão Bom Em festa junina 3, 2, 1 Festa junina Tem que ter Não dá-se fácil Carvalheiros Para Nossa Que engraçadão Vai lá Na frente Na frente da rama Fazendo balancete Tur Tamo hein Cabalheiros Tão Mas volta Junto Mas não agarrado Pode agarrar Não Olha Eu fiz Caio do salão Ih gente Está sobrando Oh yeah